Deus, que no alto soa, não me deu nem migalha, e o Atreide, o poderoso, por cima ainda, me ofende, priva-me do prêmio e goza do que é meu. Então ele está falando, eu não recebi nada dos deuses, eu vou ter uma vida curta, não recebi nada, e o outro lá, meu inimigo, o Atreide, o Agamemnon, goza de todas as honras e ainda leva o meu prêmio, no caso Briseida, falou chorando. E a mãe, Augusta, o ouviu, sentada junto ao velho pai, no fundo do oceano. Então surgiu do mar, salino cinza, a deusa, uma bruma, e afagava o filho em prantos. Então aparece a Tétis, a mãe do Aquiles. Disse, por que choras? Qual a dor que a mente fere e te magoa? Conta, nada me escondas, filho, quero partilhá-la. Então, ferido fundo, Aquiles, pés velozes, respondeu. Sabes tudo, é repetir, contar-te o que passou. Então a senhora já sabe, né? Eu vou... se eu falar alguma coisa, eu vou estar só repetindo, porque a senhora já sabe. Mas aí ele começa a contar o que tinha acontecido com ele, né? Então ele está falando que quando eles despojaram a cidade de Tebas, o Agamemnon ficou com a Briseida e depois o pai dela, o Crises, sacerdote de Apolo, ele veio até o acampamento dos gregos. Trazia dons riquíssimos, visando a libertar a filha. O cetro de ouro e os nastros do Deus flecha e certeiro a mão. Então ele vinha assim, meio que amparado por Apolo, né? E suplicava a todos os aqueus e a ambos os atreides, comandantes, né? Para o Menelau e para o Agamemnon, os dois atreides. Clamaram os aqueus uniconcordes, então os gregos tinham falado, né? Isso ainda ele contando. Que se atenda os sacerdotes e as galas do resgate se aceitem. Então todos os gregos falaram, não, vamos aceitar o pedido do Crises, né? E vamos devolver a filha dele. Não no coração tem, no entanto, Agamemnon. Então foi o que o Agamemnon respondeu, né? Não para o sacerdote. Com palavras duras, refuga o velho, manda o Crises embora. E este volta atrás, colérico. Apolo, que o queria, ouviu-lhe os rogos. Então o Crises voltou atrás, voltou e foi reclamar para o Apolo. E o Apolo, que queria bem o Crises, então escutou os pedidos do Crises, né? Logo, contra os aqueus, dispara um flechaço funesto. E um por sobre o outro, eles caíram. Setas do Deus, por toda parte, dizimando tropas. Então foi aquela peste, né? Que caiu sobre o acampamento dos gregos. Algure sabedor das coisas, nos resolve o oráculo do Deus. Então foi aquele vidente, né? Que consultou os oráculos lá e descobriu que o Apolo realmente estava muito bravo com eles. Algure sabedor das coisas, nos resolve o oráculo do Deus. Falei antes de todos, urge aplacar o arqueiro. Fúria escura, turva o atreide. Fez-me, então, a ameaça que ora cumpre. A Crises, os aqueus de olhos vivazes, com nau veloz, devolveram Criseida. E ao Deus, dons tributaram. Agora, a minha tenda, Arautos, vem-me tomar Briseida. Prêmio que os aqueus me deram. Tu, se podes, socorre o teu filho. Sobe ao Olimpo, roga a Zeus. Se em algum dia, Zeus, por acaso o coração tocaste com palavras e obras, pois te ouvi frequentes vezes dizer, no passo de meu pai, que a sós, sozinha, ao nuvem turvo, soturno croníade. Croníade, porque Zeus é filho de cronos, né? Poupa, te afronta. Quando outros mortais, Hera, Apolo, Poseidon, com grilhões, quiseram aprisioná-lo. Vieste, então, deusa, e o livraste, e ao Olimpo chamaste-o de sem mãos, aquele que é Briareu, para os deuses, e para os mais Egeone, mais forte do que o pai Egeu, e que sentou-se exultando de glória ao lado do croníade. Sentiram medo os venturosos, desistiram dos grilhões. Vai, recorda-lhe isso, os joelhos lhe abraça. Vê se os move, vê se o moves em favor de Troia, aos aqueus impelindo para o mar e as popas assim abuinados. Então, ele conta toda a história para a mãe dele, que tinha acontecido, né? E pede para que ela interfira junto a Zeus. Ele fala aqui de alguns antecedentes, né? Em que a deusa Tétis certamente teria pedido a ajuda de Zeus, e Zeus teria atendido. Então, ele faz menção a esses acontecidos, e pede para que ela vá reclamar com ele urgente. Zeus é meio que assim, a última instância, né? Então, ele implora para que Zeus se volte, então, a favor dos Troianos. Olha só o grau, ele vai ficar até a favor dos Troianos, só para ver o Agamemnon ser derrubado, né? Tétis, né? A mãe dele, desfeita em lágrimas, lhe respondeu. Ai de mim, te criei nutrido de infortúnio, sem lágrimas, sem dor, assim eu te quiser assentado junto às naves, pois te espreita a moira. Toda hora eles vão falar isso, te espreita a moira, que é a morte, né? Então, porque sabe que ele vai morrer logo. Tens vida breve, que ela mesma fala. Agora, ao breve, o desditoso se ajunta. Nestes passos, te gerei com má sorte. Para falar em teu favor a Zeus, amador de relâmpagos, ao nível Olimpo, eu mesma subirei. Então, ela fala que ela mesma vai lá pessoalmente falar com Zeus, né? Vai subir lá no Olimpo e vai falar com ele. Talvez me ouça. Então, fala para ele ficar lá quieto e não ir para a guerra, né? Não ir lutar, enquanto ela vai falar com Zeus. Zeus partiu com sua corte para a festa dos Etíopes, que vivem no oceano. Volta em doze dias. É então que por ti, pisando o assoalho bronzo de seu palácio, irei abraçada aos seus joelhos, suplicar convencê-lo. Assim falou, e aqui lhe só, coração colérico, sofria pela moça fina cintura, que lhe arrebataram a contragosto. Então, aqui a Tétis fala que ela vai falar com Zeus, mas que Zeus não está no Olimpo agora, que ele partiu, foi para uma festa com os Etíopes, foi uma festa no mundo lá dos Etíopes, que ele volta em doze dias, e quando ele voltar, então, ela vai lá falar com ele. E aí